Tá aí a filhotada, né, mas as adultas, acabei de tratar, estão entrando para o pombal aí sozinhas. Pombada aí fenomenal. Os últimos filhotinhos aí. É a linhagem aí das pretas, os pretos marcadores aqui em casa. A banda aí. Olha isso, filha da anilha de ouro de meio fundo, tá aí. Filha de News. Olha aí a pombadinha. Isso aqui marca demais, isso aqui é uma bomba nuclear. Como diz nosso amigo Robert Val. Marca demais a família. Olha aí. Aí a anilha de ouro de meio fundo. Olha o espetáculo. Que pombinha, olha. Marca demais. Quatro anilhas. Anilha de ouro, meio fundo, independência. Ó, preta campeã de Itacarambi. Curves. Fenomenal. Marca muito fundo. Olha essa porrinha. Esse é o mesmo sangue da minha anilha de ouro de velocidade. Filha da anilha de ouro, ó. Mãe e filha, ó. Filha da anilha de ouro. E a mãe. Olha, isso aqui é a anilha de ouro. Essa de cima é a filha da anilha de ouro. Com o pai da anilha de ouro de meio fundo, ó. 7,4, 23. Vai marcar muito. Marcou bem ano passado. E esse ano aí, se eu voasse, ia marcar muito. Com certeza. Pombada aí, espetacular. Pombadinha. Aqui tá a minha anilha de ouro de velocidade, ó. Quatro anilhas também, ó. Anilha de ouro independência. Serra, venda nova. Intercubes. Esse aqui é curvens com curvens, ó. Essa aqui. Aqui é... Crow do Valtim. Também, no fundo, ele tá bem destacando. B News. Só coisa linda. Aqui já entrou todo mundo. Entrou sozinho. Já estão disciplinados. Alguns filhotes ainda aprendendo. Aqui, ó. Primeiro lugar, independência, La Sance. Você tá doido. Você tá doido. Segundo lugar, Itacarambi, independência. Você tá doido. Tá pra você ver. Coisa linda. Isso é pompo correio, velho. Misericórdia. Você tá doido. Bombada fenomenal. Tá querendo guerra. Mas, infelizmente, vocês não vão ganhar, não. É. Aqui é filha da anilha de ouro também, ó. Filha da anilha de ouro com o irmão de ninho da anilha de bronze. A pombo foi a anilha de bronze, não independência, no meio fundo, sem voar a primeira prova. Pra anilha de bronze, voando só três provas. A primeira, ela foi pra treino. Aí. A bombada entrou sozinha. Já disciplinada.